E ontem pela Série B teve vitória do Fortaleza. Gente, pela Série B, terceira rodada, o Fortaleza segue 100%, viu Amanda? E no comando do Rogério Senne, né? Segue na liderança, é claro que ainda a gente tem o restante aí, né? Dos jogos da rodada, tem outros times que podem aí se igualar ao Fortaleza. Série B que é o próximo adversário do Atlético, no dia 5 de maio. Então o Atlético volta a jogar só daqui mais uma semana, só no próximo sábado. Sem ser nesse sábado ou no outro, né? O Vila Nova conseguiu a vitória, né? Diante do Série B e agora o Fortaleza vencendo o Série B aí. Isso, tá muito bem. É um time que, como eu tinha falado aqui, a gente falou na semana passada, né? Os Fortaleza realmente é o time que tá me surpreendendo na Série B, por ter subido e tá indo muito bem agora.